Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos finalmente encher a boia Quem acompanhou o último vlog viu que a gente tava atrás de boia e chegou Então hoje a gente vai encher e estrear essa boia E aí eu aproveitei pra fazer um vlogzinho do dia Então agora eu tô esperando o Pedro pra gente ir ali no mercado A gente vai no mercado comprar algumas coisas, vou fazer um mousse, hoje vai ter churrasco aqui em casa E é isso, espero muito que vocês gostem de acompanhar, vamos pro vídeo A gente veio na Swift agora, o Pedro foi comprar linguiça pro churrasco E a mãe fez panqueca, eu acho, de espinafre Porque ela pediu espinafre, não sei se vai dar tempo, né, que já são 11 horas E eu vou colocar o mousse aqui, já já a gente vai encher a boia, hein amor, você tem serviço Pode descongelar Já tem receita desse mousse aí, nesse mousse super difícil Em algum vlog eu ensinei, né amor? E era vlog de churrasco E era vlog de churrasco Aí hoje eu fiz super rápido Será que vai dar certo? Tô tentando estar meio um bole Vai sim? Confio Confio Vou colocar na geladeira agora Por que você colocou ela inteira e agora tá assim? Acabei de selar a gordura Agora eu vou colocar o bife que tá selado por fora Por você ser comeria a carne assim, né, do jeito que tá? Só dá uma de cada lado aqui e na diferença que ele já come Meu Deus do céu Minha mãe tá fazendo panqueca pra mim hoje Fiz panqueca de espinafre A massa é de espinafre e ela colocou queijo dentro É muito, muito gostosa Assim? Ou assim? Assim que é mais bonito, né? Geralmente corta aqui na lateral Assim? Assim é mais bonito Acho que não, acho que é assim É assim, pai Aí tem semente, né? É, ele abre e tá cheio de semente Não tem nenhuma Tem nada Tem uma aí, mas é aquela comestida Só o sinal, né? E acho que tem buraco Tá aqui, nas duas asas, na cabeça Oh, senhor Onde eu fui meter? E é assim mesmo? Espera aí Será que vai ter que ir no posto e encher? Não Não tem como direto Esse graução aí É mais rápido É, então É que aqui Entrou esse grandão, não? Entrou, não? Entrou, é que Esse grandão aqui Na hora que tirar Ele vai esvaziar tudo Mas eu vou encher Ah, esvazia rápido, não? Mas eu vou encher o máximo que der aqui É o contrário, não? Não tá saindo Tem uma hora que é o contrário Não tá saindo nada aqui, ó Não Tá sugando Tá sugando Imagina encher isso aí na boca Rapaz, já que eu sei Você tá achando que você não vai encher, não? Você vai ter que encher na boca, hein? Ah, boa Tem um menorzinho, amor Então, é biquinho de boca Não, é um biquinho pequeno É um biquinho de peixe, ó Tem que ir rápido Tem que ir rápido Ah, mano Tá gravado, mano Tá aqui? Não, tá aqui ainda Vem, pra encher a boca Tá ferrado, né? Vem, ela vai encher isso aqui, ó Tá bom? Ah, tem que ir rápido Peraí Tira aí Tem duas tampas Duas válvulas aí É Ah, dá pra encher com o pequeno também Olha, clima do bicho Ai, mais não Aqui É só um bumpzinho que dá É, mas no... É, clima do bicho Essas boas são dentas Agora é a água Tá bom? Tá cheia da ponta lá? Tá nada Tá não, tá pouco Cadê? Tá pouco Manila fica falando que não sabe Isso demais Só mais um, hein? Fazer na minha vida Ai, susto Daniela falou que vai entrar Subir na boia de roupa E tudo que vai ficar em cima da boia Vai ser legal, pô Vai dar certo, sim Ah, já sei Então eu vou fazer assim, ó Ai, meu Deus Assim vai dar certo, não vai? Vai sim Claro que vai Amor, ele é lindo Olha o tamanho Você acha que vai dar certo? Vai matar a boia Tá segurando, né? Tô Agora eu vou ensinar pra vocês Como que eu faço o meu gin Hoje tá calor Mas não tá aquele calor Com muito, muito sol, sabe? Ó, agora o sol se escondeu Tô parecendo criança Quando ganha as coisas Agora eu vou lá ensinar o gin pra vocês Calma que eu vou aparecer lá na cozinha Eu gosto de gin com bastante limão Aí o Pedro coloca uns dois, três no meu, né, amor? Não, dois, no máximo Dois limões Cinco segundos de gin Um, dois, três, quatro, cinco Esse é o de limão Esse eu vou fazer o de frutos vermelhos Ah, tá bom, tá bom E tônica zero Que a gente usa Esse é o de limão Agora a gente vai fazer um de frutas vermelhas Não é frutas vermelhas? É, frutas vermelhas, né? De frutos silvestres A gente coloca o chá Aí a mesma coisa A gente coloca limão Com um pacotinho de chá É gin Misericórdia Aí eu vou colocar pimenta rosa também Que é essa daqui Daí é só esperar que comece a ser essa cor Tá pronto Quase que nossos drinks vão por água abaixo A boia veio aqui e ia dar uma chifrada Trouxe meu canudo pra misturar Porque aí ele mistura melhor o chá Tá pronto Duas horas depois Gente, eu tava salivando Um de tapioca, juro por Deus De suco de maracujá com que? Não, não, desculpe De morango com laranja O negócio é vermelho É, eu viajei agora Aqui é a geleia de pimenta Esse da geleia de tapioca A gente acha que é feito fire fried Porque ele tá muito sequinho Segundo o Pedro e o Arthur Porque ele falou que tá muito sequinho Pra ser óleo E tá muito gostoso, gente Demais, sério Aqui é quem é de Osasco Região A gente sai lá da minha casa Pra vir aqui E não é muito perto, né amor? 40 minutos Tá uns 40 minutos Vou fazer propaganda de tapioca do Ju agora A gente ama esse lugar Pra quem me acompanha no Insta Quarta-feira eu tava aqui Eu postei foto de tapioca Que hoje a gente não quis salgado A gente veio pra comer Pra gente tapioca e tapioca doce A gente não quis salgado Acabou de comer da gente tapioca Não amor Você entendeu Salgado igual a gente comeu na quarta-feira Na quarta-feira eu comi de palmito Nossa, muito bom Na quarta-feira eu comi de palmito Rúcula Milho E moçarela Tava muito gostoso Pra quem me acompanha no Instagram Viu E hoje a gente veio pra comer dadinho E comer tapioca doce Vou mostrar o lugar pra vocês Porque aqui é muito bonito A outra Reformou, né amor? Tem duas unidades aqui em Osasco A gente gosta mais dessa Que é dentro de um shopping Mas a gente vai na outra também Quando essa daqui fecha mais cedo E por aí vai Vou mostrar o lugar pra vocês E a gente tá esperando a doce agora Essa acho que é do Pedro Que ele pediu de morango, chocolate Não, eu pedi Mudei, mudei, mudei Tá mudou? Fiziu do quê? Prestei o chocolate com leite noça e coco E a minha de Nutella com morango A gente pediu pequena, gente A versão normal da salgada é enorme E sempre vem muito, muito recheada Peraí esse pijão pequeno Vou esperar um pouquinho Tô bem quente Eu? Quer respirar? Já vai comer O quê? Eu já vou mandar Tô mais pra assinando Vou esperar esperar um pouquinho Tá muito bem quente Olha isso Que coração Que negócio bom Amor do céu Há 11 segundos isso A minha tá até vazando Tá vazando Dá um pouquinho disso aí Pega aí É Nutella, meu Tô me sujando toda Mas eu vou dar o pijão e tudo Desculpa se você está fazendo vontade de vocês que gostam de doce igual eu nesse momento a criança quando come doce olha a mão dela meu deus comendo com gosto olha isso, comi a minha em dois segundos Raut 2 gente tem tanta coisa aqui, eu falei pro Pedro que a gente gostaria aqui mais verde pra comer coisas além de tapioca, porque tem muita coisa aqui tem as tapioca doces, aqui eu pedi festa daqui, de Nutella com morango daí o bom da doce é porque tem pequena e grande até as salgadas e aqui são todas as tapioca salgadas a que o Pedro mais ama é carne seca com queijo esse lado tem vegetariana e vegana na quarta-feira que a gente vê eu pedi essa daqui, de rúcula, queijo e um especial aí você escolhe ali, entendeu? olha o sermão muito gostoso, gente, de verdade aí tem uns vadinhas aqui que a gente fez hoje, que a gente nunca tinha comido tem caldo também, já combinou né amor, de junho mais ou menos, quando for do frio a gente come caldo porque até então a gente só vinha pra comer tapioca e é isso gente, a tapioca do Jovem patrocina vamos amor, procurar seu ventilador pra gente ir embora? ela preguiça depois de comer duas tapioca doces mostra aqui amor o que é? como a gente tá de dieta aham nossa, dobrou tudo errado doce, chocolate sem glúten então é da dieta é da dieta vamos embora, velho, palhaço eu estou chocada que já tem ovo de casca no mercado, gente eu sou a criança que quero passar por baixo, isso é óbvio estamos em fevereiro, a gente acabou de entrar em fevereiro, o carnaval nem passou ainda e já tem ovo de casca esse ovo aqui é o preferido do Pedro, ó lá vai, eu tenho que gastar 70 reais nessa páscoa deixa um ventilador, é 10 horas da noite eu tô desfechando nem mostrei pra vocês o lookinho que eu tava, ó coloquei saia, tá muito calor aqui, gente graças a Deus e tô com a minha blusinha do Natal que eu usei no Natal e já não tiro mais do corpo porém eu falei que eu não ia indicar a loja porque eu tive um péssimo atendimento uma péssima experiência se eu encontrar parecida em alguma loja eu indico pra vocês lá no meu Instagram, tá bom? então gente, o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar tô tentando aumentar a frequência de vídeos aqui do canal tô testando os dias ainda em último caso, a nossa programação normal que é de segunda e quinta espero muito que vocês tenham gostado vou deixar o meu Instagram passando aqui o link vai estar no box de informações um beijo enorme e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos o que vocês tenham gostado? o que vocês tenham gostado? o que vocês tenham gostado? Obrigado.